Eu confesso que eu nintendo a Nintendo, acho que ninguém entende a Nintendo, na verdade, quer dizer, se a gente pensar um pouco melhor, a gente consegue definir a Nintendo em uma palavra, mercenária, pois é, mercenária, ela pega a nostalgia de quem cresceu jogando videogames na época dos anos 90 e tal, que é Super Nintendo, Nintendo 64, Mega Drive, e enfia a faca apelando pela nostalgia dos jogadores. O que é que está acontecendo? Vamos lá, vou resumir a ideia aqui em uma frase, a Nintendo lançou um novo serviço que vai cobrar mais de 400 reais do usuário. Gostou? Tá bonito? Vai pagar? Vamos falar mais sobre isso aqui, pra ver se tem como justificar esse preço injustificável. Mas caso seja sua primeira vez por aqui, embora eu esteja com essa cara de malha que hoje não é homenagem nenhuma, tá? Eu me chamo Max Viana e posto vídeos todos os dias, 10 da manhã e 7 da noite. Além disso, eu tô fazendo uma série também, zerando o God of War de 2018, na dificuldade, quero o God of War no Very Hard, o negócio é muito tenso, mas tá muito legal, tá divertido. Tá saindo todo dia, 3 da tarde, então se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Atualmente, o que a gente tem no serviço da Nintendo? A gente pode jogar online, né? Igual na PSN, no Xbox, o que eu já acho errado, deveria ser de graça, igual é no PC, mas tudo bem. É a prática das empresas, todo mundo paga e beleza. Deixa eu respirar fundo, porque dá raiva, mano, dá raiva. Além de você jogar online, a Nintendo ainda oferece jogos de Nintendinho e de Super Nintendo, beleza? Justo, bacana. Só que agora ela veio com esse novo pacote adicional maravilhoso, revolucionário, que a gente não tem como jogar de outras maneiras, não é mesmo? Agora você vai poder dar Save State, é quase um emulador, olha que bacana. E aí você vai poder jogar jogos de Mega Drive e jogos de Nintendo 64, olha que legal. E olha o precinho, olha o precinho, 19 doleta, 19 doleta, 19 é, olha lá. E olha o precinho da nova assinatura, olha o precinho da nova assinatura, 49 doleta. Ah, tá justo, 12 meses, 79 doleta aqui, convertendo em reais, vale mais do que dinheiro. Nós vamos ver esse preço, nós vamos ver esse preço. Ó, vamos lá, vamos conferir aqui no site da Nintendo, o que que tem tão de bom esse negócio aqui. Por que que é tão caro, velho? Por que que é tão caro? O que que tem de mais aqui? Vamos ver quantos jogos tem de Nintendo 64, ó. Caramba, ó. Nossa, hein, tem 3, 6, 9 jogos de Nintendo 64. Nossa, que inovador. Ai, Max, mas vai colocar mais depois, tá bom? Beleza, vamos ver quantos terão aqui, ó. De Mega Drive? Hum, ah, de Mega Drive tem mais, ó. Se eu ver, 5, 10, 14. 14 jogos, ó, então que bacana. 9 mais 14, 23. Então vamos pagar uma bagatela aqui, bem baratinha, pra ter 23 jogos de 20 anos atrás. Ah, interessante aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Hoje em dia, a assinatura do Nintendo Online, ele custa 20 conto um mês, isso aqui em reais, tá? 3 meses, 40 conto. Já economizou vintão, saiu um mês, um mês, aí saiu avontes, né? E 12 meses, sai 100 conto. Que aí, em comparação ao primeiro mês, né? Você economiza 140 conto. Beleza, ó. 100 reais em 12 meses, é metade da PSN, né? Porra, top. Dá pra fazer. E tem aqui a assinatura familiar, que você pode dividir até em 8 pessoas, e aí dá 175 conto. Aí fica bem à vontade, tá aí, sei lá, tá barato. Tá bem barato, tá menos que um Big Mac aí. Top, beleza. Só que aí você tem que conhecer 8 pessoas que já, né? Que tem o suíte e que não tem o serviço. Mas dá pra fazer bem baratinho aqui, se você tiver 8 amigos aí e tal. Mas de qualquer forma, 100 conto, num ano, beleza? Sai 12, sai pouco, você... Não, ela fala 12 reais, ó. Mas é burro. É só de hambúrguer, não só de Gilman. Mas 100 conto por ano é metade da PSN, dá pra pagar, né? Em comparação com os outros serviços que a gente tem aí, tá tranquilo. Só que agora esse novo pacote adicional, ele passa de 100 conto por ano pra 163 contos. Isso é um aumento de 163%. 163 reais a mais. Eu não sei nem se existe uma lei que proíbe esse um aumento desse tamanho. Tudo isso pra você ter acesso à DLC do Animal Crossing. Pra você ter acesso, enquanto tiver online, enquanto tiver o serviço em vigência. Tipo, se caiu seus 12 meses e não renovou, perdeu acesso à DLC, tá? Além disso, você tem acesso aos joguinhos, aos 9 jogos de Nintendo 64 e aos 14 jogos de Mega Drive. Mas calma, calma. Tem assinatura familiar. 422 reais. E aí se você for dividir por 8, dá uns 50 e poucos reais pra cada um. Não é caro, né? Pra 50 reais pra cada um, assim, ainda é tipo... Porra, 8 pessoas pagando 50 conto, tipo, um serviço desse... Hum... Eu torço o nariz, né? Mas imagina só o cara que não tem 8 amigos que tem que pagar 263 reais pra ter acesso. Aí depois a Nintendo não entende por que que a galera vai pra... Como é que eu vou falar? Joga Nintendo de uma forma alternativa, né? Porque se eu quiser jogar jogos de Super Nintendo, ao invés de jogar 14, eu jogo todos os jogos de Super Nintendo gratuitamente. E Nintendo 64 também eu jogo gratuitamente, sem ter que pagar 200 nem 400 conto. Todo mundo aqui sabe como fazer isso, se quiser. Muito simples, até o PC da Xuxa consegue. Até a gelada... O micro-ondas dá pra rodar esses jogos aí, se a gente quiser. E aí a Nintendo me joga uma dessa. Até os gringos, né? Até na gringa lá, que aumentou 30 dólares, os caras estão reclamando de preço da Nintendo. E sabe por que que a Nintendo faz isso? Porque tem gente que paga. Se você paga esses valores absurdos, você que financia essa merda. Você financia essa merda, Aspira. Não dá. Agora vamos comparar com a concorrência. A Xbox... Me tem um Xbox Game Pass. Quarenta e poucos reais ali. E aí eu posso jogar uma caralhada de jogos de Xbox, mano. Não é jogo de 20 anos atrás. Xbox. E os lançamentos de Xbox One e Xbox Series saem no Day One. No dia do lançamento tá lá de grátis. Quer dizer, grátis não, né? Incluído na minha assinatura. Ou seja, eu não preciso pagar o preço do jogo pra eu jogar só porque eu tenho assinatura. Isso não tá aqui da Nintendo. Então assim, se for pra pagar um serviço de assinatura, vou continuar com o meu Game Pass, meu querido. Eu tenho certeza que eu vou me divertir muito mais e vou continuar jogando aqui os meus jogos da Nintendo do jeito que eu sempre joguei. Eu quero incentivar? Eu não quero incentivar. Mas sou eu que tô incentivando? Não, é a Nintendo que tá incentivando. Tá entendendo? É a Nintendo que incentiva. Porque se ela coloca uma cacetada de jogos lá, num preço, ok? Mano, muita gente ia aderir. Eu, como forma de protesto, nunca irei assinar isso. E também incentivo os meus amigos a não assinarem. Porque isso tem que ser um protesto. Quando a gente da comunidade parar de pagar esses preços, parar de assinar essas coisas abusivas, quem sabe eles sintam no bolso e voltem atrás. Se bem que a Nintendo não se importa muito não. Eu não sei se existe algum jogo da Nintendo legendado em português, mano. Se existe, comenta aqui. Mas dá pra contar nos dedos de uma mão, né? Pra você ver como ela tá cagando para o Brasil. Ela não tem a preocupação de localizar o preço dela pra realidade brasileira, mano. Converte aí e zaz. Tá ligado? Eu acho que se você tem um serviço naquele país, você tem obrigação de localizar o preço do seu serviço pra aquele país. Todas as empresas fazem isso. Os jogos de videogame, quando são vendidos aqui, são com preço localizado. É salgado? É salgado. Mas imagina se fosse conversão direta. Isso é um absurdo. Eu não vou assinar. Não tem como assinar. Tá mais caro que a PSN. Tá mais caro que a Xbox Live. Com o Game Pass incluso. Não tem como. E eu, se eu fosse você, também não assinaria. Nintendo Mercenária. Nintendo Mercenária. Graças a Deus que hoje eu tenho esse canal aqui. Eu tenho essa voz pra falar. Enquanto eu tiver voz pra falar, eu vou bater. Quando a Nintendo fizer algo bacana, fizer algo pela comunidade, no serviço show, num preço justo, eu vou vir aqui e vou divulgar e vou elogiar. Quando fizer merda, eu vou vir bater aqui, porque se eu tenho voz, eu tenho que usar minha voz para o bem, para a comunidade gamer. Porque, assim como você que me assiste, eu sou gamer também e o meu bolso sangra quando eu vejo algo assim. Mas eu quero saber a sua opinião, então comenta aqui embaixo aqui, que é muito importante pra mim, pra gente ter um contato mais próximo. Me segue nas redes sociais aqui. Aqui tem uma playlist contando a história de God of War. Aqui tem outra playlist contando a história de Mortal Kombat. Eu tenho certeza que você vai curtir também e não vai pagar 400 conto pra assistir. Se inscreve no canal, deixa um like pro YouTube recomendar. E aí, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis. Nintendo Mercenária.